Ei queridos, Luiz Marcelo na área de novo, vídeos curtos, nós vamos falar sobre a soberba. É um vício de comportamento que dizem que são pecados capitais, mas não falam das virtudes cardeais. Então nessa série de vídeos, nós vamos estar falando a respeito disso, da soberba, da sua virtude cardeal que é a magnanimidade. Então, espero que você curta, já sabe, se inscreve, aperta o sininho, compartilha. Estamos juntos até depois do final. Valeu! O defeito capital, chamado, relacionado com o som, provavelmente o mais difícil de ser destruído, em síndice, o orgulho é o sentimento de satisfação pessoal pela capacidade ou realização de uma tarefa, sua origem remota do latim superbia, que significa supérfluo. Conhecida como soberba, é associada ao orgulho excessivo, arrogância, vaidade, que foi o que a gente colocou. Passou o orgulho, é o brilho, a altivez, a soberba, a sensação de que eu sou melhor do que os outros. Por algum motivo, isso leva até uma imagem de si inflada, aumentada, não correspondendo à verdade e à realidade. A virtude cardeal, por sua contraparte, que é o que nós vamos falar, é a generosidade, mas mais que isso, é a magnanimidade. Essa é uma palavra que eu não sabia o que era, eu descobri quando eu fui estudar. Ser magnânimo, a magnanimidade. O que é ser magnânimo? É você fazer com que as virtudes do outro sobressaltam, sem perder as suas virtudes. Que você faz com que o seu brilho, faz com que o outro brilhe. Esse é o verdadeiro líder, aquele que lidera e cria outros líderes, não abafa, que não tem medo de perder a liderança. Nada disso. Tem um amigo agora que está querendo mudar um pouco a linha dele de dança, estava lá insatisfeito. E eu falei para ele, você perdeu a sua identidade, cara, você era um artista, entende? E você foi fazer dança de salão, que não tem nada a ver com você. Você era um artista, caramba, você tem que aproveitar isso. Você tem autoridade, cara. Aí ele começou a desenvolver, pegou pilha, começou a desenvolver uma coisa mais para o teatro, mais para isso, para a performance, e começou a pensar nesse lugar. Aí hoje ele mandou no grupo lá, uma foto do Instagram, falou, e agora, o que eu faço? Porque tem aqui uma escola que desenvolveu faz quatro anos, um trabalho parecido. Eu falei, filho, quantas padarias tem aí? Quantas farmácias, quanta costureira? Qual o problema? Deixa a mulher fazer o que ela tem que fazer, entende? Ela é uma técnica em teatro. Você é um artista, explora as suas qualidades, entende? Você vai ter coisas que ela não tem, está tudo bem, esquece, esquece a história. Modelo que é bom e o resto, tchau. Vai, pega as suas qualidades e segue em frente. Então é isso, né? A pessoa não saber o tamanho dela, não comungar com o outro. Então, magnanimidade. Aquecer o outro, né? Ei, se você está curtindo, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber mais conteúdo e compartilhe, acima de tudo, para que você possa ajudar todo esse movimento. E lembre, felicidade é uma decisão, não as condições que estão à sua volta. Um abraço para a terra. E lembre, felicidade é uma decisão, não as condições que estão à sua volta.